Marcel iniciaria a modificação do seu atalho 2600S, nesse aparelho será feita a substituição do cabo e módulo RF que utiliza o sistema de fita pelo sistema coaxial. Vou desmontar o aparelho e já volto com o próximo vídeo. Aparelho desmontado, está muito bonito, não tem nenhuma poeira. Agora farei a troca do módulo RF e do cabo de vídeo. O cabo foi cortado e agora farei a substituição do módulo. Na sequência, o próximo vídeo. Módulo removido e agora para a instalação do novo. Modificação concluída, coloquei o módulo com a saída RCA, está o original. Agora eu vou montar o aparelho, a parte de trás, os pontos de solda seguindo o padrão original de fábrica. A placa está muito bonita. Então agora eu vou montar o aparelho. Aparelho parcialmente montado, módulo RF e cabo coaxial são novos. O cabo passa pelos pontos de fixação original do gabinete. Então agora eu vou montar o aparelho e já volto com o próximo vídeo. O aparelho está pronto. Conectado ao televisor através da entrada de antena nos canais 2 e 3. Sistema de cores é o PAU-M. Aumentar o volume da TV. Iniciarei os testes com o meu cartucho Pac-Man. Selecionar dois jogadores. Início de jogo. Está no canal 3. Imagens e som perfeitos. Tudo certinho. Agora eu farei um teste no canal 2. Canal 3. Canal 2. Início de jogo. Imagens e som estão perfeitos. Tudo certinho. Então é isso aí. Espero que você goste do resultado final. Agradeço a convêncio por ter deixado mais um aparelho da sua coleção comigo. Um forte abraço. E fique com Deus. Até mais. Beleiro. 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 Deixeira. Beleiro. Obrigado.